Que eu seja o porta-voz dessa desigualdade Quero lutar por nós sem medo da verdade Abandonado nunca deixo de sonhar Pois o meu calor vai ecoar Obrigado, meu Deus! Minha escola, minha fortalecida Vem comigo! Vem comigo! Chega dação milropolitana! Agora, e no amor, e na garça, e no talento Quem sou eu? Um monstro em pé que é a sorte De um criador desafiando a morte Um anjo caído sem alma e coração Uma criança sem destino e direção Que eu seja o porta-voz dessa desigualdade Quero lutar por nós sem medo da verdade Abandonado nunca deixo de sonhar Hoje o meu calor vai ecoar Ensinar o amor a quem não sabe amar Dividir quem não pode dividir Aprender e saber perdoar Refletir Ensinar o amor a quem não sabe amar Dividir quem não sabe amar Dividir quem não pode dividir Aprender e saber perdoar Refletir Não feche os olhos da covardia Alimentando a ambição Sigo carregando essa cruz Na fé a luz da nossa salvação Chega de intolerância A esperança em cada um Oh meu Brasil Onde o samba fez morada Força nossa, batucana Também somos filhos de Deus Sou resistência à força britânica Eu quero ouvir Tanto forte que mantém as vezes a chama A voz do samba ninguém vai calar Nem o toque do meu tamo Sou comunidade Tem que respeitar Meu amor pela beijar A voz do samba ninguém vai calar Nem o toque do meu tamo Sou comunidade Tem que respeitar Meu amor pela beijar Quem sou eu? Quem sou eu? O monstro entrega a sorte Te fria a dor Desafiando a morte Um anjo caindo sem arma e coração Uma criança sem destino e direção Que eu seja o porta-voz Dessa desigualdade Quero lutar por nós Sem medo da verdade Abandonado nunca deixo de sonhar Hoje o meu clamor Vai entrar Ensinar o amor a quem não sabe amar Dividir Que não pode dividir Aprender e saber perdoar Refletir Não feche os olhos Não feche os olhos Não feche os olhos Pra covardia Alimentando a ambição Sigo carregando essa cruz Pra ver a luz Da nossa salvação Vamo lá Chega de molha herança A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança O meu Brasil Onde o samba — Fim carregando Quem mais nós Exatamente A esperança Que não faz No prefiro Vamos falar A esperança Que não faz Vamos lamentar A esperança Nele Ninguém vai calar, tem o toque do meu tambor Sou comunidade, tem que me aceitar Meu amor pela beijaflo A voz do samba, ninguém vai calar Tem o toque do meu tambor Sou comunidade, tem que me aceitar Meu amor pela beijaflo Esse é o samba 39, demonstrando todo amor A nossa família beijaflo Monstro é aquele que não sabe amar Aí sim, meus pretinhos